Olá, boa noite, Roberto Araújo, tudo bem? Chegando aqui do portal cidadeverde.com, Piauí Conectado, 24 horas. Boa noite, Nádia. A você e a todos ligados no Jornal Cidade Verde, a gente começa falando sobre a prisão de um pai que é suspeito de sequestrar o próprio filho, uma criança de 5 anos, para ameaçar a mãe da criança, que é sua ex-esposa. O crime aconteceu na cidade de Bertolini há uma semana. O pai, que mora em Brasília, veio ao Piauí sob o pretexto de visitar o filho, mas cometeu o sequestro. Ele ainda fez ameaças à mãe do menino, mostrando imagens de arma de fogo e mandando áudios intimidatórios. A polícia fez as diligências e localizou o suspeito e a vítima do sequestro em Brasília. O suspeito foi preso e a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar do Distrito Federal, que está fazendo os trâmites para que ela volte aos braços da mãe em Bertolini. Ainda segundo a polícia, não há registro aparente de que a criança tenha sofrido alguma violência durante esses dias, Nádia. Pelo menos isso, já que teve todo esse transtorno aí, gente, que é absurdo para chamar a atenção da companheira, da ex-companheira. O segundo destaque de hoje, Roberto? É sobre uma reportagem que a gente fez no cidadeverde.com, de uma denúncia que a Defensoria Pública da União apresentou hoje à Secretaria de Segurança Pública, de que agentes do Estado, incluindo policiais, estariam formando milícias para dar suporte a casos de grilagem no litoral do Piauí. A região tem vivido nos últimos anos grandes conflitos fundiários com moradores locais, empreendimentos e a União, que é a proprietária das terras. E no cidadeverde.com, a gente tem uma reportagem que fala sobre esse caso, Nádia. Inclusive, a resposta da Secretaria de que abriu um inquérito para apurar essas denúncias. Gravíssimas, hein? Gravíssimas essas denúncias aí da DPU, que é a Defensoria Pública da União. E o terceiro e último destaque é do humorista piauiense, o Whindersson Nunes. Isso mesmo. Ele que presenteou a estudante Tayla Janes, de 10 anos, com um novo telescópio que está sendo construída por uma startup de Parnaíba. Para quem não sabe, a Tayla Janes é estudante da rede pública de Isaías Coelho e conseguiu um feito curioso para alguém da idade dela. Ela descobriu um novo asteroide em um evento do Ministério da Ciência. E essa descoberta foi confirmada pela NASA, a Agência Espacial Americana. O humorista piauiense, então, resolveu dar esse presente para ela, em homenagem a essa grande descoberta. E olha só o nome que ele escolheu. Saturni versão Janes, em homenagem à estudante. A família da Tayla Janes ficou muito feliz e disse que esse novo telescópio vai ajudar não só a ela, mas a outros jovens interessados em aprender astronomia, Nádia. Tayla, você já é uma gigante, viu? Já é maior do que esse telescópio, do que a galáxia. Parabéns por essa descoberta. Brilhe muito que a ciência já ganhou uma jovem e próspera cientista. A gente vai ficar aqui na sua torcida. Parabéns para o Whindersson também por esse apoio. É isso, Roberto. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Boa noite a todos.